Quando a gente fala de Microsoft e Sony, de Playstation e de Xbox A gente já pensa o que? Naquelas mega corporações, milhões, bilhões de dólares e muitas pessoas trabalhando E a gente sempre pensa que sempre tem muito dinheiro envolvido e tem muito lucro, que as coisas sempre vão bem Só que, olha, as vezes a gente recebe alguns dados fiscais, a gente vê alguns relatórios E as vezes, apesar de parecer estar indo muito bem, as vezes os negócios vão de mal a pior E parece que, de acordo com um recente relatório fiscal da Microsoft, parece que a divisão do Xbox não está indo muito bem das pernas recentemente Galera, quem falou de vocês é o Lionel Central E agora eu e o White, a gente vai trazer para vocês essas informações de um relatório fiscal recente da divisão da Xbox E, cara, a gente teve quedas brutas em diversas estatísticas que podem impactar bastante o futuro dessa divisão, né, cara? Pois é, cara, tenho meu Xbox aqui, jogo bastante nele até É minha plataforma principal no momento, eu consegui, a gente comprou o Playstation depois e agora chegou o Switch Mas o Xbox foi por muito tempo meu principal E a gente vai ter que analisar muitas coisas para tentar entender esses dados, né? Como, por exemplo, os jogos lançados, tem que também falar um pouco sobre lançamento de consoles que a gente teve esse ano A gente também tem que falar do ano que vem, que a nova geração está chegando Então, a gente tem que entender aonde a Microsoft está investindo esse dinheiro dela Onde que ela está investindo o marketing, o que ela quer com a plataforma Para tentar entender por que teve essas quedas de alguns setores aí, né? Exatamente Então, vamos dar uma analisada nesses dados E antes, só gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central Clicar no sininho de notificações porque a gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia e um às sete da noite Portanto, se inscreva para não perder nenhum dos nossos uploads diários, beleza, galera? Pois bem Então, recentemente, a Microsoft revelou um relatório fiscal do quarto trimestre fiscal do ano Para você que não entende, basicamente é o seguinte O final do ano de uma empresa, que é o chamado ano fiscal É diferente desse ciclo que a gente tem de janeiro a dezembro Eles têm uma data que, por exemplo, na da Microsoft É de julho até junho Esse é o período que eles têm em questão de ano fiscal E agora eles revelaram os dados do quarto trimestre E, cara, esses resultados não são muito bons Pelo menos para a divisão da Xbox A gente teve diversos resultados, diversas porcentagens E, cara, eu acho que a gente podia começar falando que, em geral Toda a divisão de jogos da Microsoft Todo o Xbox em geral Caiu em 10% quando comparado ao ano passado Então a gente já vê que não começa muito bem Porque, cara, tudo Toda a divisão ter uma queda em geral Já é pelo menos um sinal preocupante Pelo menos para investidores, né? Quando eles param para pensar nisso Também tem a questão da E3 A Microsoft, ela estava praticamente sozinha na E3 Nadou sozinha E estava todo mundo botando um hype gigantesco em cima dela E não conseguiu suprir essa hype toda Ela mostrou coisas legais? Mostrou Mas não foi nem perto, sabe? Quando você termina a conferência E o que mais se fala é em Keanu Reeves No Cyberpunk Você vê que tem alguma coisa errada Certo? Então, assim Ela mostrou coisas legais Tanto o First Party Como também em questão de serviço Pô O Xbox Game Pass Ultimate Juntando PC e tal Pelo preço super barato Mano, é incrível Só que não teve aquele Aquele boom Que a gente esperava Porque eles estavam sozinhos Afeta também as vendas de jogos A venda de consoles E acaba dando uma merda total, né? Exato Foi realmente um sentimento meio deprê Que a gente sentiu A gente esperava muito Eles falaram tanto que essa é a maior conferência Essa é a maior E3 Não tinha Sony A gente estava esperando Que eles iam chegar assim De voadora, né? Doe as pernas E acabou sendo uma conferência ok, né? Não foi tão boom assim É, em questão de show Muitos jogos Pô, foda Mas em questão de impacto Faltou, né? Assim, não foi tanto Exato E aí isso se traduziu também Para essa queda de 10% Pelo menos em relação ao ano passado Mas não foi só isso A venda de softwares, né? No caso, jogos Também caiu em 3% Em relação ao ano passado Isso também é culpa principalmente Dos jogos exclusivos Da plataforma Que, né? Estão bem em baixa no momento E também Os third parties, né? Que seriam os jogos De outras empresas Ubisoft EA, whatever Nesses últimos meses A gente teve Poucos jogos de peso Assim, marcantes Entrando no mercado A gente ficou bem Bem órfão, né? De games Mano, vamos falar a real A gente teve, ó Pegando aí, abril A gente teve Dungeons Driving Que foi aquele jogo horrível De carro Que a gente fez uma análise aqui Super engraçada pra vocês Teve o ano 1800 Mas é um jogo super nichado A gente teve O Days Gone Só que Não tem no Xbox Então não conta A gente também teve Rage 2 Que particularmente Eu acho que não foi um sucesso De vendas Apesar de ter sido Um jogo bem legal E vamos contar aqui Sei lá Sonic Racing Crash Team Racing Mano, teve muito jogo Menor Mas de AAA Assim Nada tão relevante Então essa queda É até normal Teve o World War Z Também Que vendeu até que bem Mas parece que não salvou E me surpreendeu Cai só 3% Poderia ter caído bem mais Sim Olha Entretanto A gente teve Alguns dados positivos Eles disseram Que as subscriptions Pro Xbox Game Pass Estão crescendo Entretanto Eles não divulgaram Números Só falaram Que está sim Crescendo O número de assinantes Do Game Pass Eu fico intrigado Por que eles não Revelaram esses dados Eu fico bem curioso Na verdade Para saber Quantas pessoas Estão ativamente Inscritas com o Game Pass Considerando que Mano, eles estão entregando Game Pass aí de brinde Tipo um real Para você testar Então Eu fico curioso Quantas pessoas De fato testaram E quantas pessoas Estão ativamente Utilizando isso Eu acho que seria um dado Muito interessante Para mostrar para a galera Talvez até para mostrar Força Porque vamos falar real Devem ter milhões de pessoas Testando o Game Pass Nesse exato momento Muito Não, e eles divulgaram Só o número de usuários Ativos, né Eles falaram que A gente está tendo 65 milhões de usuários Conectados Nas plataformas Na live Então, sei lá Vamos pegar a promoção Que eles fizeram aí Na E3 Que era um real Do Game Pass E quando você Já é assinante Da Live Gold E fazia Essa assinatura Por um real Você transformava O teu no Ultimate Ou seja Você ganhava Tipo o Game Pass Por um, dois anos Dependendo da Live Gold Que você tinha Do tempo que você tinha Então pensa Se só metade Disso Lá Assinou Sei lá Um terço Assinou Esse um real E pegou a Ultimate E tem o Game Pass Pensa quantas pessoas Estão usando o Game Pass Né É muita gente Eu também queria saber Esses dados E isso A gente percebe Na forma que a Microsoft Está investindo pesado Está gastando dinheiro Ali para Está injetando dinheiro No Game Pass Para tornar o serviço Famoso Porque ela sabe Que vai ser bem importante Na próxima geração Então a gente já meio que Percebe qual que é A forma que a Microsoft Está trabalhando E vai trabalhar Daqui para frente Nos próximos anos É a assinatura total Inclusive nessa questão Que você falou De 65 milhões De usuários conectados Nessas plataformas Esse também foi O único dado Positivo que a gente viu Um dado de aumento Que foi que Cresceu em 14% O número de usuários ativos Atingiu aí 65 milhões E isso é um reflexo Como a gente estava falando Do Game Pass Eles estão liberando Game Pass a rodo Então acaba se aumentando O número de usuários Que estão se conectando Na plataforma Eu tenho certeza Que nesses dados Eles também estão Colocando a galera De PC Porque eu por exemplo Eu jogo no computador E aí foi lá O Game Pass Para PC agora Por 1 real 1 dólar E eles vão lá E liberam assim De graça Não tem porque A galera do PC Também não testar Então esse foi O único aumento Que a gente teve Em questão de estatísticas E aí por último A gente deixou O mais impactante De todos Mais violento Que foi A venda de hardwares A venda de consoles Cara Comparado ao ano passado A gente teve uma queda De 48% Na receita Eles lucraram 48% Menos Com venda de consoles E olha que a gente Tá falando de Xbox One Xbox One X Que é a versão 4K E também Teve o novo Xbox One As All Digital Que é a versão Mais baratinha Então cara Com 3 opções De consoles Eles ainda tiveram Uma queda De 48% Em receita Então dá pra imaginar Que não tá vendendo Tá complicado Pra eles nesse momento Eles lançaram Esse novo console O All Digital Particularmente Eu achei um fracasso Até rolou piada Que era o Sad Edition Porque o negócio Era mais caro Mano Você comprava Um Xbox One S O normalzão Com um leitor Mais barato Que esse novo Então por que Que ia vender Na minha opinião Isso aqui não vendeu Isso aqui meio que Ferrou eles Nesses últimos meses E também tem a questão Que eu acho Que é Da nova geração A galera viu O lançamento O anúncio Do novo console Na E3 Ó Ano que vem Vai ter console Aí o cara já Começa a pensar Pô Vou segurar o dinheiro Porque você imagina Que eles tiveram Que investir Alguns milhões de dólares Na produção No marketing Desse novo console E dito né Que eles caíram 48% em receita Não vendeu Né Essa versão digital Do Xbox Xbox One E cara Eu honestamente Eu acho que Essa nova geração Não tem um impacto Tão violento Por que? Considerando que Na E3 mesmo Eles falaram Que vai chegar No final Do ano Que vem E eu também Chuto que talvez Até eles vão deixar Para 2021 Talvez se der Alguma coisa Eu acredito que a galera Tá dando uma controlada Na grana Mas eu não acredito Que eles vão parar De comprar console agora Para esperar A nova geração Eu acho que na verdade Isso aqui é um reflexo Da situação Que o Xbox Tá no momento A gente tá no momento Em que o Xbox Está sem jogos exclusivos De peso sendo lançados Tá lançando O Game Pass A rodo Para a galera testar Então a gente vê Que o foco Da Microsoft Agora é realmente Aquilo que a gente Estava comentando antes É o foco Em serviços Eles querem que A live Eles querem que O Game Pass Seja o A frente Deles no momento E isso reflete Acaba refletindo Vendas Tanto de jogos Que deu uma queda Gaming em geral Quanto também De consoles Porque é aquela coisa Ah tem o Game Pass Também posso pegar Que não tem o PC Whatever Estão até falando De trazer o Game Pass Para o Nintendo Switch Né cara Sim E isso acaba Afesando também As vendas dos consoles Porque 48% Né Não é para qualquer um Acaba sendo uma queda Violenta Então eu acredito que Isso reflete A situação atual Do Da Microsoft E do Xbox É necessário Ter a mudança O próprio Phil Spencer O chefão Da divisão do Xbox Ele chegou agora Ele assumiu Né A divisão E tipo A divisão Estava toda cagada Né velho Vamos falar a real O último chefão Veio aqui Falou um monte de TV O Phil foi foda demais Até agora Tá melhorando muito O Phil Tá tentando salvar Essa lixeira Pegando fogo Que tá a divisão Da Microsoft No momento Cara E eu acho que Essa visão de mercado Que ele tá tendo Tá correta Eu acho que é o futuro É aquela questão Não dá pra fazer Não dá pra fazer um milagre No momento Mas ele tá preparando Solo Pro Xbox Voltar com tudo E talvez ele derá Até a corrida de mercado Da próxima geração Talvez com mais opções Um serviço forte Do Game Pass Com sorte Exclusivos De peso A gente tá vendo O retorno De Halo O Halo agora Com Master Chief De verdade A gente tá vendo O retorno De Gears Com mais investimento A gente pode esperar Mais jogos Então Agora é o momento De ver se a Microsoft Vai de fato Se recuperar E ver se eles vão virar Esses números Que vão falar real Esses números aqui São tristes São depressivos de ver Cara Eu só discordo de você De uma coisa Que é a questão Da divisão Tá ferrada no momento Eu acho que o Phil Já arrumou a divisão Acho que o Xbox Tá no caminho certo agora Sim E eu acho que a questão Disso agora De tá com esse problema Agora de números É porque eles estão Trabalhando nas coisas Por exemplo Você falou de jogos Não tem jogos no momento Concordo Os jogos que eles lançaram Só salva força O resto Crackdown Meu Deus do céu Meu Deus Nem fala em Crackdown Na minha frente Só que os caras Compraram um monte de estúdio E tão produzindo os jogos Não tem como ficar Soltando o jogo agora Os caras tem que produzir Então eu acho que vai ser Uma coisa que eles vão Colher daqui pra frente Então eu acho que o Phil Ele conseguiu arrumar a divisão Eles tão com o foco certo E uma coisa que eu não consigo Compreender É que Como caiu 48% Mas a galera Parece que não tá Confiando no Game Pass Porque olha só No Game Pass vai ter Gear 5 Que é um jogo Triple A Da Microsoft Exclusivo Vai ter Outer Worlds Que também é um jogo Tipo Fallout Da Obsidian Que parece que vai ser incrível Que tá Day 1 no Game Pass Também E na E3 Eles anunciaram 32 ou 34 jogos De Game Pass No lançamento Então pensa Isso Que eles anunciaram De Game Pass Por causa do serviço Deveria aumentar A venda de consoles Porque o cara vai pensar Pô cara Vou comprar o Xbox Porque eu assino Todo mês 30 pila Eu vou ter mais de 200 jogos Pra jogar E ainda vou ter vários lançamentos Foda E isso não ajudou É esquisito pra caramba Parece que a galera Não tá confiando É cara Eu acho que a premissa É muito boa Eu acho que esse vai ser o futuro Realmente A Netflix dos games Acho que essa é a maneira Que o mercado tá caminhando Mas Eles ainda tem que ganhar O consumidor Eles ainda tem que Virar e falar Ó a gente vai ter Os melhores jogos Aqui Day 1 Dá uma olhada nesses jogos E a gente tá na falta Desses jogos A gente tá na falta De realmente games de peso Eu acho que como você falou Agora com Gears Agora com Outer Worlds Agora com Novo Forza Halo Eu acho que agora Vai começar a dar Aquela engrenada de fato E solidificar O Game Pass Agora no mundo dos games E tem estúdio Que nem mostrou o jogo ainda Que a gente tá curioso Imagina o que eles vão trazer pra gente A gente espera Porque eles já estão há anos Já trabalhando nesses projetos Então vamos ver O que eles vão trazer Vai ter início de nova geração Vai ter uma nova era Uma nova rotação De jogos Serão lançados Por esses estúdios Da Microsoft Que eles compraram Então vamos ver Se a Microsoft Vai se levantar Eu acho que tá tudo caminhado Pra eles virarem o jogo Transformarem esses dados Negativos Em dados extremamente positivos E levantar A Microsoft Em questão de vendas Da Sessão Do Xbox Mas afinal Qual que é a sua opinião Você que tá assistindo o vídeo O que você acha Desses dados O que você acha Da divisão da Xbox Em si Você acha que dá pra mudar No futuro Você acha que eles vão conseguir Virar o jogo Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre a indústria dos games Beleza Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Se você não perde Nenhum upload Fechou Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais